Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Melífica. Estamos aqui, eu, meu pai, meu irmão. E essa revisão é uma revisão especial, é a última revisão aqui no período de entre safra. Vamos entrar agora no período de florada, então já vamos fazer essa última revisão. E já estamos com a melgueira, ou melhor, as melgueiras aí em cima da triton aí para a gente estar começando a fazer essas inserções caso necessário, né galera? Isso a gente vai fazer análise, tem outra piada para a gente colocar também. A gente vai ver se de fato é necessário aqui, beleza? Galera, de praxe, fumaça. Meu irmão já bateu em todas aí, está fazendo esse primeiro contato com as abelhas, batendo fumaça, para depois a gente de fato começar a abrir, beleza? Galera, quem não é inscrito ao canal, se inscreve aí, ativa o sininho, deixa aquele like, nos dá essa moral aí que isso nos fortalece muito, beleza galera? Lembrando que essa piada de... minha mãe aqui também galera, está apresentando ela para vocês, essa de amarelinha aí. E galera, essa parte de cima aqui, basicamente, são as abelhas novas, as rainhas novas, e lá embaixo são as rainhas mais antigas, beleza? E a gente bate fumaça primeiro no enxame que a gente vai abrir primeiro, obviamente, né galera? Então a gente vai bater, depois vai voltar nele, bate de novo. Galera, isso daqui pra mim é um, além de ser um hobby, tá? É uma atividade que eu adoro, não é a minha única fonte de renda, mas obviamente aqui é uma renda extra, que... Uma renda muito boa, uma renda extra que eu consigo, né? Nos horários vagos aí, tá? Inclusive, eu até indico apicultor pra quem tem uma... trabalha durante a semana e só tem tempo de mexer aí, final de semana. É o caso de um amigo aí, apicultor, conhecendo o grupo de WhatsApp, Erinaldo. O cara trabalha, faz estágio, faz faculdade de direito e cuida do seu apiário aí, final de semana, tá? Inclusive, com muita maestria, com muita competência. Beleza? Então, se você trabalha na cidade, se você quer ter seu apiário, eu acredito que isso é possível, basta você querer, tá? Precisa, obviamente, ter um pedacinho de terra, tem que ser seu? Não, pode ser de um amigo, pode ser arrendado, pode ser alugado, enfim. Basta você ter disponibilidade dessa terra, instalar suas caixas aí, ter disponibilidade de mexer também. Beleza? Vamos lá abrir a primeira caixa aqui, vamos ver como é que tá aí, trabalhando em família aqui hoje. Faltou minha irmã e minha namorada, mas vamos seguir aí. Lembrando que na piada da minha namorada, no sítio da minha namorada, a gente também tem algumas caixas lá, tá? E galera, esse procedimento aí é o recomendado, tá? Você bater fumaça tanto no ovado, quando você for levantar a tampa, você vai aí também bater um pouquinho de fumaça, tá? Lembrando que tem os alimentadores ainda, então a gente vai ver como é que tá o enxame, a gente vai tirar os alimentadores, tá? Vai preencher aí com alguns quadros de cera alveolada. Quando pedir, obviamente, tá? Se não pedir, a gente não coloca. Lembrando que também, galera, que a florada ainda não começou, beleza? E esse alimentador interno, quem quer aprender a fazer ele, eu ensino aqui no meu canal do YouTube, beleza? Então, lá vocês conseguem ver o passo a passo de como fazer, como montar esse alimentador. Vamos aí sacar alguns quadros para ver como de fato tá. É importante também falar para vocês, tá? O que a gente tem que observar nessas revisões, tá? A gente tem que observar o quê? Se tem alimentação, se tem posturas, se tem o perculado. Olha a quantidade de o perculado, tem um pouquinho de zangão aqui, né? Mas no restante aí, o perculado. E vocês podem ver que é uma postura muito regular, né? Isso é característica de rainhas novas. É o que eu falei com vocês, tá? Então, rainha nova, muita postura, muito perculado e o enxame cresce. Lembrando, tem pouco tempo que eu produzi essas rainhas aí, galera. Meu pai vai fazer ali de praxe, que é romper esses vasos aí de zangões, beleza? Vamos ver aí como é que tá isso. Olha como é que tá, galera. Muito bonito também, tá? Esse centro aí, não sei se vai dar para ver para vocês, ó. Tem muita larva lá, tá? Muita larva, então... Nitidamente, tirando esses três quadros aí, a gente já vê que é um enxame que a gente precisa colocar cera veolada, tá? A gente tá colocando só em cima, vocês podem ver, tá? Isso é, infelizmente, a gente não trouxe cera o suficiente, então acabou que a gente tem que dividir. Mas não tem problema, galera. Se você não tem cera o suficiente para colocar no seu quadro de ninho, você coloca o que você tiver. Mas uma coisa é fato, é sempre importante você colocar nem que seja uma tirinha mínima. Para quê? Para dar um direcionamento para as abelhas, beleza? E, obviamente, a gente tem que considerar que a cera é um produto caro, né? Um quilo de cera, tem 14 folhas de cera, é R$70,00, R$80,00, no lugar R$120,00, tá? E lembrando que o nosso parceiro aí, a Cauã, tá? Tem esse material. Acabamos de retirar esse serviço aí, ó, favinho, né? Entre um quadro e outro. Isso é o quê? Pedindo espaço, tá? Por que está pedindo espaço, sendo que tinha espaço? Aquele alimentador que a gente tirou, ele serve como isolante. Isolante térmico e isolante com a parede ali mesmo, né? Que as abelhas só produzem do outro lado dele. Então, a gente estava cercando. Olha aí também outro lugar aí onde fica evidente que ela estava pedindo espaço, né? A gente demorou, de fato, vir, galera. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, né? Primeiro, a gente vai romper esses zangões aí. Tem uns favinhos de zangão ali. A gente rompe e vamos romper esse pequeno favo aí também, né? Porque é para ficar um quadro regular. E, galera, vocês podem ver que esse quadro está bastante preto, tá? Já depois que passar essa florada aqui, a gente já vai tirar ele e vai substituir por cera a violada nova, tá? Porque esses favos pretos, eles reduzem de tanta umidade, tanta matéria que entra em contar com os favos ali, eles vão escurecendo e reduzem a circunferência dele. Então, por isso que é necessário aí, é importante vocês fazerem a substituição, beleza? E também, quadros novos, cera nova, evita aí a tendência de puxar os zangões. Beleza, galera? Vamos lá sacar o último. Lembram que está na primeira caixa ainda. Muito zangão, né? Muito zangão nisso daí. Olha a quantidade de zangão. O que a gente vai fazer? Vamos recortar aí, esses zangões aí, de forma que eles não vão nascer, não vão chegar nem a nascer. Por quê, galera? Zangão serve para acasalar e comer. Então, assim, né? É importante o zangão, não enxame, acasalar, mas, poxa, muitos zangão não precisam também, né? Então, a gente vai recortar aí para que eles não comam, não consumam tanto mel. E zangão come muito mel. Vamos lá, tem mais alguns quadros aí para a gente sacar. E vocês podem ver, a gente está colocando ceiral violado intercalada, sempre, galera, intercalada. Tem o perculado, zangões ali e tem crias também, né? Por mais que talvez já nasceu, talvez não, já nasceu aí e a rainha já pôs novamente postura. E vamos retirar o zangão e vamos sacar o último quadro. Vamos ver, a ideia é cera nova, olha como é que fica bonito, vocês viram, né? Aí, isso daí é zangão também, galera. Pela largura, a gente já pode raspar ele também, tá? Olha como é que a cera nova, como é que eles puxam, fica bonito, galera. E aí, está repleto de ovo. Repreto de ovinhos aí, né? E elas, olha só, eu coloquei ela embaixo, encostada embaixo, daqui eu coloquei a cera inteira, ele fechou ela por completo. Isso é melhor gestão do quadro, né? Então, quando você coloca a cera, no caso, se você for colocar a cera inteira e você coloca ele na parte de baixo, as abelhas vão fechar o quadro por completo. Mas, quando você coloca em cima, naquele rasgado no quadro aí, eles não puxam, eles não fecham embaixo, beleza? A gente vai inserir mais alguns quadros de cera. Ah, mas vocês estão inserindo muito quadro de cera. Galera, pode inserir que o enxame está forte, tá? Florada vai estourar aí, então não tem problema, tá? Se não tivesse florada, tivesse um momento ruim, obviamente a gente não ia inserir tantos quadros de uma vez assim. A gente está inserindo quatro quadros aí de uma vez, beleza? Sem problema nenhum. Vamos esperar meu pai acabar aí e a gente encerra e vai para o próximo. Aí, meu pai já fez a raspagem, tá vendo como é que é? É basicamente romper os favinhos, o Zangão vai morrer, tá? E o que vai acontecer? As abelhas, com seu instinto de limpeza, elas vão retirar, né? As operárias vão retirar aí dos favos essas abelhas, essas larvas mortas e vão preencher aí com mel ou com postura ou seja o que for. Pela altura aí é postura, tá? Porque tem uma regra. Em cima é mel, logo abaixo do mel a camada de pólen, abaixo as posturas, beleza? E geralmente o Zangão é nas extremidades, mas nas laterais. Obviamente isso não é regra, beleza galera? Concluímos aí, tá? Vamos levar esse alimentador embora. Porque iniciou a florada, obviamente a gente tem que parar de alimentar. Tem gente que eu inclusive já vi e é algo que eu recomendo que vocês não façam. Gente, mesmo iniciando a florada, eles continuam a alimentar. Depois eles falam assim, ah, mas eu vou pegar a melgueira e vou colocar pra longe pras abelhas limparem. Tudo bem, as abelhas vão limpar, mas vão voltar e inserir na melgueira de novo. Então, não faz sentido. O seu mel vai tá aí com substância que é açúcar e água. Não acho legal, beleza? Então, recomendo que vocês não façam isso também. Galera, novamente eu vou pedir aqui, quem não é inscrito ao canal, se inscreva. Isso nos ajuda muito. Compartilha e comenta aqui que tipo de conteúdo que vocês querem. O que vocês gostariam de um vídeo que a gente fizesse aqui, tá? E, obviamente, o feedback aí do que a gente pode melhorar. O que vocês acham que seria legal a gente trazer pra vocês, beleza? Vamos iniciar aí a próxima aí, tá? Bom, aqui tem a força-tarefa dos meus pais, meu irmão e pra a gente trabalhar mais eficiente. Porque eu vou te falar, viu? Trabalhar sozinho fazendo isso, dá. Eu já fiz várias vezes, mas é bem cansativo, né? Muito cansativo. A vassourinha aí que não pode faltar, né? E porque ela facilita a limpeza aí e reduz a amortandade das abelhas. Vocês podem ver esse circulado preto aí, a própolis, tá? Que as abelhas puxem entre a tampa e a caixa aí pra fazer e vedar, né? Pra vedar, de fato, a caixa por completo. Vamos romper essa e vamos ver como é que tá o enxame, tá? Olha aí. Essa daí só faltava dois quadros, galera. Tirou a tampa, bate a formacinha e vamos mãos às obras. A obra, né? Tirou o sacode, o procedimento é o mesmo. E aí, vocês podem ver, galera, que já tinha mais quadro porque, né? E o chame tava mais desenvolvidos. E aí, é o manuseio que a gente foi fazendo aí. Geralmente, os quadros laterais é quadro com alimentação, tá? Tem pouquinho de mel armazenado aí, galera. Bem pouco mesmo. Muita postura ali. Tá até bonito. Pouquinho de mel armazenado. Vamos ver esse próximo aí. E esse, galera, geralmente... Geralmente não. É regra, tá? Coloca... Nossa, olha que quadro bonito. Rainha nova, né? Muito operculado. E no centro aí, galera, muita postura. Larvas, ovos. Então, você vê uma postura muito regular. Galera, nas laterais, deixem sempre quadros com alimentação, tá? Não é recomendar por quadros com crias nas laterais. Até mesmo porque pode ser que esfria, as abelhas venham... As crias venham a morrer. Olha só. Tá até um... Isso, começar até a puxar uns favos irregulares aí, tá? Tem zangão aí. Muita postura. Muita postura mesmo. Nessa parte mais escura aí. Mas meu pai vai recortar os zangões ali. E, galera, dando uma dica aqui. Quem for produzir rainha, esses favos mais pretos fica mais fácil, tá? De você fazer a extração da larva pra fazer a enxertia. Porque os quadros são mais firmes e facilita. E não rompe, né? E facilita você ver também. Quadro muito bonito também. Cera nova, tá? Olha aí. Muito operculado ao centro. Do outro lado também. E muita, muita larva, né? Então, em chão tem bastante abelha aí pra nascer nos próximos dias aí. Galera, sabiam que a abelha tem 45 dias em média de vida, né? Então, todo momento tá nascendo, morrendo. Tá? Meu irmão tá... Parece que ele viu a rainha aqui. E eu vou te falar, o cara é bruto pra ver a rainha. Olha lá. Muita postura ali. Completamente fechado. É aquilo que eu falo com vocês. Coloquei a cera alveolada colada embaixo, tá? E vocês viram, vocês podem ver que ele fechou o quadro por completo. Encostou embaixo e em cima. Quando você coloca em cima, nessa parte superior, onde tem um rasgadinho lá, acaba, galera, que elas não fecham embaixo. Não sei porquê, mas é uma tendência de não fechar. Então, por isso que a gente mudou esse sistema aí. Beleza? Mais um favo aí. Cera nova. Olha aí, galera. Acabei de falar. Esse eu coloquei em cima, até mesmo pra mostrar pra vocês, né? Olha como é que tá embaixo. Eles não fecharam, tá? E deixam esse espaço embaixo aí. E não fecham isso. Isso é muito... Acaba que a gente colocando embaixo, é uma produtividade, é um aproveitamento muito maior, né, galera? Esse favo aí é um favo que futuramente a gente vai substituí-lo, né? Porque vocês podem ver, tá bem amassado aí, bem irregular. Então, é um favo que a gente pretende substituir, né? Então, ou seja, não substituir somente favos pretos, né? A gente substitui também favos aí irregulares. E a cera, galera, sempre aí intercalada. Mais um enxame aí preenchido, tá? Esse enxame estava bem mais forte. Então, por isso, a gente vai inserir a melgueira. Porque é um enxame que, certamente, em uma semana aí, ele já vai dar... Com a produção, o desenvolvimento que tá, ele já vai conseguir dar um andamento muito bom nesses favos. Nós inserimos nesses dois, né? E já vão deixar a melgueira aí. Por quê? A gente vai ficar duas semanas sem vir aqui, aproximadamente. Então, já vão deixar a melgueira. Que, certamente, dentro desse período, eles já vão pedir espaço, tá, galera? Então, é isso. Finalizamos mais esse aí. Obviamente, eu não vou mostrar tudo. Porque se eu for mostrar tudo, eu vou ficar umas quatro horas aqui, né? Vamos partir pro próximo aí. Minha mãe é a moça da vassourinha, né, galera? Ela é responsável aí pra vassourinha. Aqui tem até um lugar pra eles fechar com própolis, né? Não foi intencional não, mas acredito eu que com o tempo eles vão fechar elas, né? As operárias, porque são elas que mantêm esses enxames aí brutos. Elas vão fechar aí com a própolis, né? Vamos aí abrir o próximo, tá? Vamos ver. Também é um enxame já... Ele é um enxame não tão antigo, tá, galera? Mas, lembrando, é um enxame... A maioria, quase todos os nossos enxames têm decorrente de resgate. Galera, recomendo você sempre bater fumaça assim quando levanta a tampa, tá? Isso é pra falar com as abelhas mais uma vez. Ei, tem fumaça. Ei, tem perigo. Ei, se alimenta. Enche o abdômen de mel. Ei, vou inibir seu feromônio, tá? Então, esse é o objetivo da fumaça. Inibir feromônio, quer saber, eles se alimentem. E é isso. Vamos sacar o alimentador, tá? Vamos ver aí. Alimentador sequinho, obviamente. Tem mais de duas semanas que a gente não alimentava aí. E apenas dois quadros, tá? Mais um enxame que provavelmente vai estar no ponto aí pra gente ser a melgueira. Acredito eu, né? E galera, quando a abelha fica pendurada assim é porque ela tá medindo pra puxar a cera, tá? Pra puxar os favos aí. Vocês viram um favo ali bastante... Tá pequeno ainda, precisa ser trabalhado. O quadro tem postura, não tá tão regulado, tá, galera? Mas tem... Ou melhor, o percolado não tá tão regular, mas tem muita postura. E o quadro é de resgate. Então, por isso que vocês podem ver que tá meio escuro assim, né? Então, é um quadro que também futuramente a gente vai substituir. Meu pai já, obviamente, mão na massa aí pegando a melgueira. E galera, se vocês também levam a sua família aí pra fazer esse manuseio aí, fala com a gente aí, tá? Aqui na nossa família esse interesse pela apicultura surgiu inicialmente pela minha mãe e meu pai. Até pegaram em chamas, mas acabou tanta coisa pra fazer, né? Boi, galinha, pato, cachorro, peixe. Aí o meu irmão a gente implementou aí e a gente tá levando adiante, tá? Olha aí, essa cera aí, elas sequer puxaram, tá? Nem sei quando a gente colocou. Então, eu acho que eu vou... Eu falei errado, eu acho que a gente nem vai colocar a melgueira aqui. Vamos ver aí. Puxa, mas os quadros já tem um pouquinho mais de postura, né? Tá mais regular aí. E o bom é que todos os quadros que a gente sacou até agora tem muito o percolado, tá? Tem muito... ou melhor, tem muita larva, né? Alguns tá com pouco o percolado, mas tem muita larva aí. Então, isso é um sinal bom. Vai ter muitas abelhas a serem desenvolvidas aí, a nascerem, né? Ali já tem uma melgueira, né? Porque é um enxame forte nosso, é um enxame bruto aí. Enxame mais antigo. E esse daí já tá mais bonito, né, galera? Olha só, bastante o percolado. Né? Mas vocês podem perceber que todos... Olha lá. Aquela linha ali que elas estão uma segurando a patinha da outra. É em decorrência, galera. De... Tão medindo aí pra puxar esses favos. Pra construir os favos, tá? Meu irmão achou que viu a rainha aqui, mas não acha que é não. E é isso. Tem bastante o percolado aí. E vocês podem ver que não tem muita... A rainha aí, galera. Não era não, né? Eu que tava enganado. A rainha tava ali no fundo ali. E galera, vocês podem ver que não tem muita alimentação. Eu esperado. Porque a minha alimentação que eu tava dando é pra ela se desenvolver, não pra estocar. Beleza? Vamos inserir mais um quadro aí e vamos ver como é que essa parada tá. Aí, elas já começaram... Já viram, né? O buraco aí. Já identificou. E possivelmente vão preencher aí com a própria. E galera, tem uma característica da própria. Quando a enxame é muito, muito forte, né? Elas não se preocupam em preencher aqueles buracos com a própria. Porque tem abelha suficiente pra vigiar. Vamos inserir a milgueira, tá? Porque tinha, depois a gente analisou, tinha muitos favos aí com crias pra nascer. E principalmente larvas, tá? Então, isso é muito bom. Um sinal bem positivo aí que o enxame vai crescer bastante aí. E iniciando a florada vai ter um boom aí de desenvolvimento desse enxame. Aqui é a candeia, galera. Olha aí a florada aí começando. Acabei de falar. Olha que coisa bonita. Aí, são pequenos botões aí. Tá pra estourar ainda quando ele estoura de fato. Não... Ele fica branco, mas quando ele estoura de fato. Pra coletar anexo é rosa, beleza? Inserir uma milgueira aí, galera. Porque já tava pedindo espaço. Obviamente, eles vão começar aí a mexer ainda, tá? Não teve tempo. E também não tem o que estocar aí, né, galera? O enxame tá bruto. Tem alimentação. Mas, não o suficiente pra preencher as milgueiras com mel, né? Porque não tem florada na natureza ainda. Mas já deixamos a ser... Mas mesmo assim, vocês viram ali, ó. Eles começaram a colar embaixo, né? Espere aí que não demore nessa candeia abrir pra... Deixar, né? A minha renda extra aí... Mais gordinha, né? Deixei esse mel aí... Preenchi bastante mel aí pra gente. E é que... É uma vida de mão dupla, né? A gente cuida das abelhas e a abelha nos dá o mel. Obviamente, a gente não pega todo o mel. Porque o mel que tá no ninho, galera... Pra você que é pico torto, que tá iniciando aí... O mel que tá no ninho, onde eu vou mexer agora... A gente nunca, em hipótese nenhuma, pega ele. Por quê? Isso é o mel delas. É a casa dela. Então, a gente não vai tocar nesse mel, tá? É somente delas. Beleza? Olha aí. Muito aperculado. Muito mesmo. Rainha nova. Tem zangão, tá? Faz parte. Zangão já tá prevendo aí nisso. Já florado. Então, já começa a estourar zangão. Ainda mais nesse enxame. Tem bastante aí... Tá bastante desenvolvido. Novamente, parece que ele viu a rainha aí. Cadê? Ah, ela aí. A bundinha dela aí. Bem robusta ela, hein? Quer ver? Cadê? Ah, ela aí, galera. Que coisa bonita. Foi pra caixa. Muito bonita, né? Rainha. Vocês viram que a rainha é bem maior, né? Que a operária. E não tão maior que o zangão. O zangão, de fato, ele é bem... Bem gordinho. Bem grande também. Vamos lá. Vai sacar mais alguns quadros. É aprende pra ver, galera. É pra aprende ver como é que tá. Ver se tem que tomar alguma medida. Mas quadro... Completamente... Olha aí com muito... Olha a quantidade de postura. Não sei se vai dar pra vocês verem. Olha aí. A quantidade de ovinho que tem. Olha a quantidade de ovinho que tem. Muito, muito, muito mesmo. Lindo que tá esse quadro. Olha aí. Muito, muito, muito bonito. Tá? Bastante regular. No lugar que não tá... O percolado aí, galera. Tem... Tem aí postura, tá? Os dois lados completamente preenchidos. Se vocês sabem quantas abelhas que cabem no fábio... Eu nunca pesquisei. Depois eu vou pesquisar. Mas vocês sabem. Comenta aqui pra gente, tá? Comenta nos comentários aí. Depois que eu postar o vídeo. Outro quadro de cera nova, tá? Você vê pólen, tá? Aquela parte escura lá. Muito pólen. E olha só, galera. Emendaram tudo aqui embaixo, tá? Então, fecharam embaixo. Fecharam em cima. Então, já é um quadro com alimentação e postura, tá? Tinha bastante postura ali. E ali vocês viram, meu pai, como é que ele passa a faca? Apenas rompendo, esmagando. De forma que não estrague tanto os fábios, beleza? Acredito que esse enxame aí, galera. E ele pode vir aí, se a florada for boa mesmo. Até 3, 4 milgueiras aí, né? Pelo desenvolvimento aí. Porque já vai chegar na florada forte, né? Muito forte. E galera, vassourinha não é sendo chato. É importante, tá? Ah, não tem vassourinha. Poxa, pega um capim aí. Faz a vassourinha aí com vassourinha mesmo. Com alecrim, qualquer coisa. E faça essa varredura aí antes de colocar a caixa. Pra não esmagar a abelha. Pra não matar abelhas, tá? E é isso. Olha a quantidade. A própolis aí, né? Obviamente, depois eu vou colocar um estoquinho pra começar a colher, né? A gente vai, minha mãe vai recortar aí. Porque a gente tem que colocar, fazer mais essência, né? Pra colocar nas caixas que a gente colocar aí pra captura. Beleza? Então, senhora Marisa. Galera, comentem aí quanto tempo vocês estão na apicultura. Qual que é o maior desafio de vocês, né? Qual que tá sendo o maior desafio, né? O meu maior desafio, obviamente, é... Sinceramente, é tá vindo... Porque eu moro em outra cidade, né? Então, eu sempre... O deslocamento é grande. E, obviamente, todo dia é aprender algo novo, né? Porque... Poxa... Todo dia acontece uma coisa que a gente não esperava. Ou tem... Ou o enxame vai embora, ou o enxame fica, ou o enxame faz assim, assado. Então, todo dia a gente tá aprendendo algo novo. Então, todo dia a gente tem que estudar um pouco, tá? E a apicultura não é só, né? Colocar a abelha e deixar, não. Tem que alimentar, tem que cuidar, tem que manusear. Viu que o enxame tá forte, tá fraco? Pega um... Pega um quadro de enxame forte, e por aí vai. E vai fazendo essas trocas aí. Inclusive, no YouTube, eu ensino a vocês a como recuperar o enxame fraco, tá? Esse enxame aqui, galera, ele... Ele tava... Ele foi atacado por traças, tá? É... Há um tempo atrás, a gente recuperou ele. E vamos ver como é que tá o desenvolvimento dele aí. E aqui é assim, ó. A gente abre uma ou outra, fecha o outro. Serviço render aqui. Batei em fumaça ali, porque a abelha tá montada, né? Mas essa roupa aí segura qualquer coisa. Assim, aparentemente, galera, o enxame tá um pouquinho... Precisa crescer um pouquinho mais, tá? Pra desenvolver. E, galera, essas melgueiras aí, a gente já trouxe em excesso pra cá, pra outra piada também. A gente vai levar o resto pra lá, tá? E a gente já trouxe aí tudo prontinho, né? Os quadros com as ceras alveoladas já. Vocês podem ver o formato da cera aí, né? A gente coloca apenas essa cera no meio. E também, alguns quadros a gente coloca cera inteira. Isso a gente vai de acordo aí, galera. Ou melhor, essas primeiras a gente tá fazendo pra a gente tirar uma conclusão. De que fato, qual que é melhor. Assim, não tenho dúvidas, né, galera? Que você colocar a cera inteira é melhor, mas... E como é que ficaria pra colocar metade da cera? Será que seria tão prejudicial? Será que reduziria tanto? E é isso que eu vou verificar. E, obviamente, depois eu vou comentar com vocês. Pra vocês saberem se, de fato, é bom ou não, né? Porque a gente tem que... O meu objetivo aqui é dar esse feedback pra vocês, tá? Ali, galera... Meu irmão já nem acompanhei o Revisão ali, não. Ele já vai inserir ali. Por quê? A gente vai ficar um tempinho sem vir aqui. Então, a gente já vai inserir lá. Porque, certamente, o Enxame, duas, três semanas aí que a gente vai ficar sem vir. E já vai desenvolver o suficiente pra... Pra... Pra tá pedindo espaço, né? Então, a gente já tá se precavendo a essa futura necessidade das abelhas aí. Beleza? Galera, é isso. Eu fiz um vídeo aqui no Ficolo... Objetivo não, com um pouquinho longo. 30 minutos aí. Um pouquinho. Mas, espero que vocês gostem, tá? Espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo. Conto com a colaboração de vocês de assistirem, de curtirem. E compartilhar. Beleza, galera? Tamo junto. Grande abraço. Até o próximo vídeo.